Eu tenho essa esperança de que nas periferias, que é onde afinal está o povo que mais sofre com a miséria e a violência e votaram por mais violência e mais miséria, votaram contra si mesmos, eles talvez na última hora virem o voto. É o seguinte, não queremos mais mentira, não queremos mais força bruta, queremos paz, queremos alegria, queremos Fernando e Manuela, queremos democracia.